Esqueceram de mim, o Alassi da base é o mais limpeza Emesso na voz, é o banco, o rato chato, né? É o matuto, da malicinha Nós tudo de siway, passou na PNA Nós cama mesmo, porque gosta de ostentar Jamais amiguinha pra formar pato, pato, pato Pega a carga do hélice internado no meu barraco Botou uma safada falando que tá de cara Botei o tof, tof, ela ficou muito lombrada Conta pra nós da PNA, miserável Eu quero os da PNA, porque os pirra é louco mesmo Fudeu a minha enxota e deixou, foi tudo ardendo Me internei no L, fiquei muito lombrada Toda molhadinha, pedindo tapa na raba Fudeu a minha enxota e deixou, foi tudo ardendo Me internei no L, fiquei muito lombrada Toda molhadinha, pedindo tapa na raba Toda molhadinha, pedindo tapa na raba Fudeu a minha enxota e deixou, foi tudo ardendo Toda molhadinha, pedindo tapa na raba Toda molhadinha, pedindo tapa na raba Pedindo a base Fudeu a minha enxota e deixou, foi tudo ardendo Toda molhadinha, toda molhadinha, pedindo tapa na raba Nós tudo de siway, passou na PNA Nós cama mesmo, porque gosta de ostentar Jamais amiguinha pra formar 4x4 Pega a carga do L e se interna no meu barraco Eu tô uma safada falando que tá de cara Botei o tof, tof, ela ficou muito lombrada Volta pra nós da PNA, miserável Eu quero os da PNA, porque os pirra é louco mesmo Fudeu a minha enxota e deixou, foi tudo ardendo Me internei no L, fiquei muito lombrada Toda molhadinha, pedindo tapa na raba Fudeu a minha enxota e deixou, foi tudo ardendo Me internei no L, fiquei muito lombrada Toda molhadinha, pedindo tapa na raba Toda molhadinha, pedindo tapa na raba Fudeu a minha enxota e deixou, foi tudo ardendo Toda molhadinha, toda molhadinha, pedindo tapa na raba Pedindo tapa na raba Toda molhadinha, pedindo tapa na raba Pedindo a base Fudeu a minha enxota e deixou, foi tudo ardendo Toda molhadinha, toda molhadinha, pedindo tapa na raba